A vida é muito boa, sem escolher a quem. Bernardo, outra coisa que você estava falando lá, você estava falando de uma promoção, não estava? Você também está fazendo uma promoção no dia das mães, né? Isso, nós estamos fazendo aqui, preparando para fazer a promoção no dia das mães. Vamos fazer uma surpresa para as mães e alunas. Eu posso contar a novidade totalmente, mas é algo bonito, inteligente, muito carinhoso para que cada filho possa relembrar esse dia tão importante para você. Mamãe, eu não tenho a linha a dar o junto a Deus. Parabéns, quem tem suas mães, não se esqueçam. Quem pode promocionar a palavra, mamãe, é uma grávida de Deus. Parabéns, mamãe. Que a gente, a mamãe é uma coisa importante. Parabéns. Parabéns a todas as mães. Tchau, gente. Até domingo. Tchau, gente.